Pau pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem vindos aqui ao canal do Speedfire PT e hoje, sábado, 6h20 da tarde, ou 18h20 como vocês quiserem chamar, cá está o vosso amigo a caminho de mais um encontro, neste caso o primeiro aniversário dos Guerreiros do Asfalto. E porquê só ir a esta hora? Porque tive um descompromisso durante o dia, o canal não é só motos, tem que tomar conta da família também, e agora sim vou lá dar um saltinho, ver como é que está a decorrer o evento. Também é só uma paragem rápida, mas é uma paragem que será feita com todo o gosto, uma vez que o canal foi convidado para participar no evento. Assim sendo, até já! Se inscreva no canal! 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 Obrigado.